O Terminal Maranata passa a receber o benefício da meia-tarifa e a mudança aconteceu no sábado. Mas hoje é o primeiro dia útil dessa mudança. A gente vai conversar com o Tarcísio Abreu, que é o presidente da CMTC, e está aqui conosco para falar sobre essa novidade. Tarcísio, bom dia. Obrigada por atender o nosso convite. Eu falo que o Tarcísio tem que ter esse compromisso com a gente e ele tem que cumprir esse compromisso. Quando é coisa boa a gente fala, quando é coisa ruim a gente chama também, que a gente tem que passar para ele a reclamação e tem que ter uma explicação. Lá no Maranata, começou no sábado, hoje o primeiro dia útil. Aos poucos está sendo implementado isso em cada terminal, né? Bom dia, Manuela. Bom dia a todos os telespectadores. Sim, como nós tínhamos anunciado, isso faz parte de um planejamento. Então, entrou agora, dia 28, o Terminal Maranata, mais um terminal aqui de Aparecida. Então, essa implementação faz parte de um planejamento e agora a gente está adaptando exatamente isso, acompanhando, né? E é por isso que a gente sempre faz isso no sábado para ver essa operação. E hoje é o primeiro dia útil. Eu vi que vocês estão acompanhando essa implementação. E, mais uma vez, reforço o nosso compromisso de sempre estar aqui, de passar os esclarecimentos, de dar as informações necessárias para que a gente possa realmente esclarecer o nosso usuário. Bom, Tarcísio, então só começando aqui, reforçando para todo mundo. A meia-tarifa, né, é um benefício que permite que a pessoa rode... Me corrija se eu estiver errada. Até 5 quilômetros, não é isso? Até 5? Sim, até 5 quilômetros. Até 5 quilômetros com o valor da meia-tarifa, naturalmente. Então, ao invés de pagar os 4,30, vai pagar 2,15. Mas, para isso, ela tem que ter o bilhete único, né, Tarcísio? Perfeito. Esse é o requisito. O que acontece hoje, né, Manuela? Ele pode, se não tiver o cartão, fazer o uso e pagar, né, com o cartão de crédito e débito, os 2,15. Só que ele só vai ter direito a esta vez. Quando ele tem o bilhete único, o que ganha com isso? É usar o benefício na sua plenitude. Porque ele passa por 2,15 durante 2 horas e meia, né, ele vai poder utilizar ainda o serviço sem pagar novamente. Então, é por isso que a gente sempre reforça. E aí, eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com você para a gente poder esclarecer isso, dar essa informação. Se você tiver o cartão bilhete único, você utiliza todo o benefício. Então, você paga 2,15 e durante 2 horas e meia. Se você fizer uma nova viagem, né, ou utilizar novamente do transporte, você não paga essa segunda tarifa, né, você tem esse direito. Então, tire o bilhete único. A primeira retirada não tem custo. Você pode retirar em qualquer terminal ou ponto de venda. Está disponível para você. E assim você faz o uso completo do seu benefício. Agora, o Tarcísio, vamos lá, uma dúvida que as pessoas já estão tendo. É natural que no primeiro dia, né, surjam muitas dúvidas. E naturalmente, tem reclamações também. Inclusive, Tarcísio, a gente está recebendo muita reclamação de muita gente que ainda está confusa com o que está acontecendo. Qual que é o primeiro ponto que nós notamos de diferente nesse caso do Terminal Maranata? Na maioria dos terminais, principalmente nas cidades da região metropolitana, as catracas foram retiradas. Agora, não. As catracas foram colocadas no caso do Maranata. Qual que é a diferença? Na realidade, as catracas estão sendo retiradas nas entradas dos terminais, né? Por exemplo, o terminal do Ensinador Canedo. Nós tiramos a catraca da entrada do terminal. Os terminais que antes, como o próprio Goianira, Trindade, que tinham na entrada do terminal, nós tiramos isso. E fizemos uma linha de bloqueio com as catracas na hora do embarque para o ônibus. Porque nós temos nesses terminais, né, linhas que não têm o benefício do meia-tarifa e temos linhas que têm o benefício do meia-tarifa. Então, o que nós estamos fazendo é criando um local apropriado, exclusivo, para agilizar o embarque das pessoas com essas catracas próximas aos embarques dos ônibus, que não têm o benefício do meia-tarifa. Essa é a grande diferença, Manoela. Então, todos os terminais vão passar por essa transformação, né? Isso é trazer realmente mais flexibilidade, modernidade para os nossos terminais. Então, nós vamos realmente continuar com esse trabalho. O que está sendo feito é para agilizar. O que a gente quer é que o passageiro não perceba, né, e não tenha nenhum tipo de transtorno ou prejuízo com a implementação do meia-tarifa. Por isso, nós estamos criando esses espaços, né, exclusivos para o embarque, para que o passageiro continue entrando e descendo, né, pela porta traseira, que dá mais fluidez, que dá mais agilidade e mais rapidez. Então, foi isso que foi feito. Por exemplo, nós mudamos o processo dentro do Ensenador Canedo, no terminal, e vocês cobriram lá muito bem, durante vários dias, e a gente estava com filas. Depois que nós fizemos esse modelo novo, né, de embarque, as filas acabaram, agilidade no embarque, mas você ganhou, né, essa organização. Agora, nesses terminais, nós temos organizadores de fila, nós temos fila para poder entrar, nós temos respeito, né, com dignidade para as mulheres, com embarque prioritário. Então, esse é o benefício que fica, e isso é importante ser dito. Essa questão de fila, ela é fundamental. A pessoa assusta, né, o passageiro assusta, num primeiro momento, que vê uma fila gigantesca, mas antes uma fila gigantesca, do que aquele bolo de gente que vai o mais forte, vai o mais esperto. Não é assim, né, tem que ir quem chegou primeiro, e por aí vai, é a questão do respeito de fato. Agora, Tarsy, só para a gente finalizar aqui, eu sei que o foco é a gente falar da questão da minha tarifa, mas é inevitável, a gente tem que perguntar sempre da questão da frota, né, porque, da última vez que você participou conosco aqui no Goiás no Ar, você falou a respeito de vir mais ônibus, de renovar essa frota. Como é que está a situação? Porque a gente continua mostrando toda semana ônibus quebrados, e a reclamação do passageiro é muito de que ainda faltam ônibus, que teve uma frota reforçada no eixo Anhanguera. Mas e pelo restante da cidade e região metropolitana? Olha, Manuela, semana passada, né, eu tive a oportunidade de estar junto com os empresários, alguns empresários, na Marco Polo, né, que é uma empresa, né, que faz o carroçamento de todo o ônibus. E lá nós estávamos exatamente buscando, né, ônibus novos para poder atender. Estão chegando aí 20 ônibus novos, começando esse processo de inovação. Mais uma vez, todo o setor de transporte público, né, no Brasil está adquirindo frota nova, está pedindo frota nova. Então nós estamos aí já com a entrega de 20 ônibus novos, que começam a chegar agora no final desse mês, para o início do mês que vem, né, com 20 já. E assim vai acontecer, mais uma vez, assumo aqui o compromisso dessa renovação de frota. Nossa frota será renovada, toda ela, né, nos próximos três anos, 23, 24 e 25. E agora começa a chegar os primeiros 20 ônibus, mais uma vez, faz parte de uma fila, é uma entrega, isso não está pronto, né, ônibus não está na prateleira, disponível. A montagem de um ônibus leva tempo, tem peças, tem insumos, tudo isso faz parte desse processo. Então, o que nós estamos fazendo é acompanhando, essa renovação vai acontecer, né, então, começando a chegar agora os primeiros ônibus, para que a gente possa fazer toda a nossa renovação. Então, como o Tarcísio está falando, no fim do mês, já agora, né, hoje é dia 30, então, de agora, nos próximos dias, já deve estar chegando 20 ônibus, e aí, por aí, vai chegando mais. City Bus também já está chegando, Tarcísio? City Bus, na verdade, estão todos eles sendo treinados, né, fechando essa preparação, para que a gente possa iniciar nossa operação com 65, né, mini ônibus que vão atender o City Bus. Já temos uma previsão de quando deve reiniciar a operação do City Bus? Ainda não, estamos fechando exatamente isso, esse planejamento, né. Mais uma vez, Manuela, é o cuidado, né, que nós, na CMTC, junto com a Prefeitura de Goiânia, o Governo do Estado, nesse planejamento, né, para que a gente faça, né, da forma correta, do jeito certo, para que o nosso passageiro reconheça o benefício que ele está recebendo. E tem a segurança também, é um circular com os ônibus também pela cidade. Tarcísio, obrigada, viu, pela participação. Se a gente tiver qualquer dúvida, se a gente tiver qualquer bronca, também a gente chama você aqui, novamente, aqui no Goiás no Ar. Boa semana para você, obrigada pela participação. Muito obrigado, Manuela, boa semana para você também, para todos, né, os nossos usuários, estamos sempre à disposição na CMTC. Obrigada.